estrias, olheiras, redução de poros, queda de cabelo, oito incríveis tratamentos de beleza com abacate. O abacate é uma fruta muito medicinal e faz maravilhas pela saúde de forma geral. Ele é rico nas vitaminas A e K, em minerais como ferro, cobre, magnésio e manganês, em fibras dietéticas solúveis e insolúveis, em ácido graxos monoinsaturados, e em ômega 6 e ácido linoleico. Essa composição muito especial torna o abacate um poderoso ingrediente para diversos tratamentos caseiros de beleza. Oito desses tratamentos você vai aprender agora. 1. Máscara facial Mistura polpa de meio abacate com um pote de iogurte natural até que se forme uma pasta. Lave bem o rosto com um sabonete neutro, deixe secar naturalmente e aplique a pasta. Deixe agir por cerca de 20 minutos. Depois, enxague com água corrente. 2. Hidratante para o corpo Amasse bem a polpa do abacate até que adquira uma consistência de creme. Espalhe o creme na região dos braços, cotovelos, joelhos e pernas e deixe agir por 10 minutos. Em seguida, lave com bastante água. 3. Creme anti-olheiras Amasse meio abacate com 3 colheres, sopa, de aveia até que se forme uma pasta. Lave o rosto com um sabonete neutro e aplique a pasta ao redor dos olhos. Deixe agir por cerca de 30 minutos e depois lave com água corrente. 4. Creme para estrias Bata no liquidificador meio abacate, uma folha de babosa e uma colher, sopa, de óleo de amêndoas de até que se forme uma pasta homogênea. Aplique a mistura nas regiões afetadas pelas estrias e massageia suavemente. Deixe agir por 20 minutos e enxague com água corrente. 5. Máscara para reduzir os poros Misture meio abacate com uma colher, sopa, de mel. Aplique no rosto inteiro e deixe agir por 30 minutos. Em seguida, enxague com água morna. 6. Creme para rugas Amasse a polpa de meio abacate com soro fisiológico até que se forme uma pasta. Aplique no rosto e deixe agir por 20 minutos. Em seguida, lave bem com a água. 7. Hidratante para o cabelo Amasse um ou dois abacates, vai depender do comprimento do seu cabelo, com um pouco de água até que se forme uma pasta. Aplique a massa nos cabelos úmidos e penteie toda a extensão. Deixe agir por 15 minutos e lave bem com água fria. 8. Máscara capilar antiqueda Bata no liquidificador meio abacate maduro com duas colheres, sopa, de mel, até que vira um creme homogêneo. Passe a máscara de abacate nos cabelos úmidos. Espere meia hora e enxague bem para retirar todo o creme. Faça isso no máximo 3 vezes por semana. As outras receitas podem ser feitas diária. E aí gostou da dica? Então se inscreva no canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo, pois você estará me ajudando muito. Muito obrigada, fica com Deus e até o próximo vídeo. E aí gostou do vídeo.